são crimes ambientais, são crimes ambientais gravíssimos. A gente teve aqui no Estado os maiores crimes ambientais da história desse país, e a gente precisa qualificar isso como crime, inclusive para entender que os responsáveis por esses crimes não foram sequer devidamente responsabilizados, porque é multa e indenização, não é você responsabilizar quem estava ciente da possibilidade iminente de acontecer o crime ambiental que aconteceu e está levando em Mariana 19 vidas e em Brumadinho mais de 270 vidas, impactando negativamente o acesso à água e à saúde de uma grande população. Então, a gente entende que, além de garantir que a gente vai estar avançando para o processo de estatização da mineração, nossos bens estratégicos não podem estar nas mãos, sendo ditados de acordo com o interesse do capital internacional, que não vai atuar em defesa do nosso interesse, só que é garantir maiores dividendos, garantia e lucro. E aqui, por exemplo, em BH, a gente está no processo de tentar licenciar mineração na Serra do Curral, que já teve um processo de mineração que já destruiu parte desse patrimônio histórico, natural e cultural aqui da nossa cidade. E, hoje mesmo, como uma legislação que tenta garantir que não se repita, que é uma lei, inclusive, que chama Mar de Lama Nunca Mais, esses desastres, ela vem sendo, por exemplo, desrespeitada. A gente precisa garantir que a legislação funcione, garantir que exista fiscalização de fato, e garantir que, quando acontecer um desastre desse tipo, ou quando não for cumprida uma meta, como já a maioria das barragens, que são no mesmo modelo de Mariana e Brumadinho, que tem risco, aqui no Estado tem, se não me engano, é 40 ou 36, e praticamente 95% delas em estado de risco. E aí, quando a gente vê a época das cheias, igual no início desse ano, a gente vê uma série de riscos para a nossa população. E o próprio governo estadual, atualmente, em outros momentos também já fez isso, desrespeita essa legislação, concedendo licença para a Anglo, por exemplo, a Anglo-América, ampliar a barragem de rejeitos. Lá em Conceição do Mato Dentro, uma barragem, por exemplo, que tem uma população, comunidades tradicionais ali em torno, de cerca de 40 pessoas que estão ali dentro da área, que é chamada nessa legislação de autossalvamento. Ou seja, são 400 pessoas que, se acontecer um rompimento ali naquela barragem de Conceição do Mato Dentro, vão morrer, vão desaparecer. Então, a gente precisa atuar contra essa lógica imposta pelo capital da mineração predatória. Essa mineração predatória que sequestra, sequestra o nosso território, sequestra a riqueza do nosso Estado e faz com que o retorno disso vá todo para fora, não fique nada aqui, que sequestra o nosso meio ambiente. O que a gente vê é morte de nascentes. Na Serra do Curral, por exemplo, tem espécies em extinção ameaçadas, mas isso não é característica solar. A gente sofre impactos climáticos, na qualidade do ar da população que mora ali no entorno, dos locais que têm extração minerária, o barulho, enfim, o processo de licenciamento e concessão que infringe muitas vezes. Esse processo lá da Anglo Gold, por exemplo, desde a sua proposição, isso lá em meados de 2005, 2006, ele vem enfrentando críticas à atuação do Ministério Público, à atuação da sociedade civil organizada, para tentar barrar, ou ainda que não barrasse, pelo menos ser ouvido, para garantir que o impacto na população ia ser menor. Mas a prática da mineração predatória, extrativista, da forma que a gente tem hoje no Estado, só traz prejuízo do ponto de vista econômico, ambiental, e mostra, inclusive, qual é a importância que essas empresas e que o governo do Estado, a conceder mais licenças, a não ter uma política responsável nesse sentido, a gente está vendo o resultado disso. Ou seja, a gente segue em risco de ter outros rompimentos, de ter outros crimes ambientais acontecendo, e o governo que é responsável por trabalhar para evitar isso e garantir, inclusive, que sejam revistos esses processos de licenciamento, que seja responsabilidade do Estado, inclusive o processo de extração e comercialização desse patrimônio, que é nosso. Mas o Zema sempre apoiou as mineradoras, e a gente... Ah, inclusive, outra pilha que ele deixou crescer também, outra barragem que ele deixou crescer, no começo desse ano, que é... Como é que chama, gente? Pau Branco, da Valurex, se não me engano, ali, rompeu. Entendeu? Rompeu e transbordou num dique aqui sobre a BR-040, derrubou parte da estrada e colocou em risco novamente a população, prejudicou ali o tráfego na região. Enfim, estou reforçando isso, é só para mostrar que essa prática, esse modelo de mineração predatória é inaceitável, e a gente não pode continuar refém dessas mineradoras. A gente precisa superar esse modelo, em que acontece a contaminação da água, secamento de nascente, que populações, comunidades tradicionais perdem seus territórios, que a saúde dos moradores é colocada em risco, é prejudicada, que causa, inclusive, aumento de violência, que causa criminalização das lideranças, dos indivíduos ali nas comunidades que atuam contra essa mineração. Então,